Mãe, não é só hoje teu dia, todos os dias são teu dia. Enquanto a gente existir, o amor que tu tem por mim é o mesmo que eu tenho por ti. Porque criamos expectativas diferentes, mas todas as mães, tal como a minha, a Lorenei Becker, que ainda me chama de meu filhinho, de meu bebê, com quase 60 anos, eu sou filho único, que dê um montão de netos, todos os trabalhadores, todos os estudantes, todos te amam, todos amam as mães deles. A criação que tu me deu foi regadinha com algumas havaianas, com a espadinha de São Jorge, pegava pelos cabelos e me levava a caminhada para os pés, porque eu tô vivinho aqui, mãe. Perfeitinho de saúde, não aconteceu nada comigo. Então, tenho certeza que não é só hoje teu dia não, tem muito mais do que isso. Nós temos muito tempo para ficar junto ainda. E o pai já não está mais aqui, mas ele também teve uma mãe. Como presidente nosso da República, que está lutando pelo nosso país, que acabou de perder a mãe, hoje ele não tem a mãe dele para abraçar. Então, vou passar um recado para o presidente agora. Eu vou lá abraçar e beijar a minha mãe, e esse abraço e beijo da minha mãe também se torna um abraço e beijo seu à sua mãe, porque eu sei que hoje você estaria lá com ela. Porque eu tenho a minha mãe, que faz 80 anos agora, nesse ano, e nós vamos fazer a maior festa com ela. Vamos curtir junto. Beijão, mãezinha.